Bradeirinho da cor e das faixas, pessoal, olha que legal, todas as cores, todas as faixas lá, o produto tá disponível na loja já, você pode adicionar numa compra casada com algum outro produto ou comprar ele sozinho. Se liga no anúncio aí, aproveite, temos todas as cores e todas as faixas de jiu-jitsu, tamo junto.